Não, aí é que tá, é de uma burrice extrema, né, porque com quem não é anti-Flamengo, não tem essas bobagens de ser anti, e que vinha, e já não é de hoje, né, é querendo ver os jogos do Flamengo, porque é o melhor time que tem pra você ver jogar, então, tendo simpatia, né, pelo Flamengo, vem esse arrogante, né, e faz isso, quer dizer, aquilo que o Eurico Miranda fazia de charuto, ele faz com taça de vinho branco, ou com gintônica, sei lá, né, ele é muito arrogante, ele é o anti-Flamengo, desse ponto de vista, né, porque é isso tudo que o Mauro falou e eu assino embaixo, né, há uma série de coisas que precisam ser discutidas, porque é tal história, se o meu país conseguiu erradicar a pandemia, por que que eu tenho que me submeter a não permitir público no meu país, se no seu não pode? O problema é do seu país, cada cidade pode ressuscitar assim, isso tinha que ser discutido, o Flamengo tinha que ter ido à reunião e ponderado, né, e feito, inclusive, os outros pensarem, porque ninguém está pensando e sempre se pensa no próprio umbigo, isso sempre foi assim. Então, o Landim está fazendo com a imagem do Flamengo o que o Eurico Miranda fez durante anos com a do Vasco e, de certa maneira, o André Sanches, sem charuto e sem vinho branco, apenas pela boca suja dele, conseguiu fazer também com o Corinthians, né, mas num outro campo, mais no campo da não transparência e tudo mais. Mas é absolutamente incompreensível que ninguém diga ao Landim isso, e aí se mete na política do país, diz que o flamenguista vai votar, o Rubro Negro vai votar no Bolsonaro, o que é uma estupidez dele, porque, evidentemente, que na torcida do Flamengo existe a mesma proporção de pró e contra qualquer um, né, e aí sim, uma coisa é um clube se manifestar por uma ideia, pela democracia, pelo meio ambiente, contra a homofobia, outra coisa é um clube se manifestar por qualquer candidato, qualquer, quero deixar claro, não é função de clube de futebol se posicionar em relação a qualquer político, porque as torcidas são as torcidas, e elas reproduzem aquilo que o país está pensando. Então, é de uma profunda infelicidade tudo isso que está acontecendo. E digo mais, o Grêmio está ameaçando uma atitude heróica, não vai ao jogo quarta-feira. Se fosse, tivesse vencido lá em Porto Alegre, ou tivesse empatado em Porto Alegre, se não tivesse tomado de quatro e não soubesse que quarta-feira não tem nada a fazer no Maracanã, provavelmente não estaria fazendo esta ameaça, verão? Tem mais essa. Até a atitude, digamos, que você poderia dizer, opa, enfim, um clube brasileiro vai se voltar contra o poder, bobagem, bobagem, vai se poupar. O que eu vou fazer no Maracanã? Tomar mais quatro? Ou nem que não seja para tomar mais quatro. Vou virar? Não vou. Então, vou causar, vou causar. Mas não é por ideais de isonomia. Não é. Infelizmente não é. É isso que o Mauro disse. E a liga de clubes, hein? Ah, esquece. Ah, já é.